Fala galera do Santos Coin Trade, vamos falar de uma moeda que paga dividendo de 60 e 60 minutos para você, você que quer ficar ganhando dividendo aí, você entra com uma grana lá, uma BNB vamos supor, compra uma BNB lá de ADA Cash pessoal, fica até o final, se inscreva no canal e deixe seu like você está no canal Santos Coin Trade, então vamos logo direto para o assunto que o negócio está quente, está aqui ela pessoal, olha aqui um novo token revolucionário que ganha reflexo da ADA apenas para segurar cada imposto de compra venda de 10% é enviado a cada titular, a cada 60 minutos, então ela fica pagando a cada 60 minutos pessoal isso aqui é uma mão na roda, é uma mão na roda isso aqui, então pessoal, o seguinte, até agora ela já pagou, olha, dividendo total de pago aos detentores, até agora, é o holder, né, entra e segura, aqui deu 541 mil dólares pessoal, mil dólares, é 541 mil dólares, 497 e 72 centos, então, é, essa aqui é a ADA Cash pessoal, tá, olha, como funciona, é fácil, basta segurar seu torque da ADA Cash e ganhar automaticamente 10% de recompensa a cada 60 minutos, a cada 60 minutos de ADA, né, já pensou pessoal, só o filé, né pessoal, olha aqui, a da Cash é uma, a da Cardano e tal, ela tá na, é um token, né, tá na BSC, na Binance a Smart Chain, simplesmente segurando você, ganhará a criptomoeda, ela, ela fica te pagando em ADA Cardano, a 60 a 60 minutos, de minuto em minuto, coisa de louco, né, essa moeda, ela veio, ela vai explodir mais, essa moeda vai explodir ela, né, ela foi lançada agora, e é isso aí pessoal, bora, bora ver mais pra baixo aqui, um pouquinho, o que é aquela, né, ah, eu tenho, fala da quantidade, ó, quanto mais token da ADA Cash você tiver, mais maiores serão seus reflexos de ADA Cash, entendeu, mais você ganha, não pagamos melhor que um, nós pagamos melhor que um banco, olha aí, nós pagamos melhor que um banco, tá, é, e aquele, ela fala aqui, olha, a recompensa, de ADA, de 10% a cada 60 minutos, já pensou, olha aí, aí, ela cobra um total de 500% de imposto, né, de cada transação, é, 15% de imposto, toda transação tem taxa de 500% será dividida nas áreas explicadas a seguir, então, ela cobra 2% de marketing, ela cobra 3% de equidez, tá, então, é isso aí pessoal, vamos embora, aqui, fala do roteiro dela, quais são as próximas etapas, por exemplo, próxima etapa da ADA Cash, para garantir um ótimo, um, 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 para garantir ótimos casos de uso de dividendos lucrativos para a renda passiva, estamos sempre trabalhando em coisas novas, estamos sempre, vamos Lista de e-market, 18 de outubro, dividendos e intercâmbio e-market, nós temos aqui dia 21 de outubro, nós temos aqui lançamento e-market, desenvolvimento e-market, desenvolvimento intercâmbio e-market, é que a equipe da Dacast está aqui para você, nosso time, as perguntas frequentes, pois é pessoal, então é essa aqui que está pagando, aí para a galera, está dando dividendos, a cada 60 minutos, vamos dar uma olhadinha aqui no tweet dela, olha aqui no tweet dela, ela acabou de postar aqui, nós temos aqui 2.174 seguidores, como ela começou agora, nós estamos ainda com 11 dias e ela começou agora, então os seguidores aqui, eles estão aumentando drasticamente, está aumentando aqui os seguidores, olha aqui, apaga a cada 60 minutos, está aqui, 10% a cada 60 minutos vai ficar pagando para a galera aí, então a gente sente, dê uma olhada aqui no gráfico dela, aqui na Coconha, olha só, ela foi lançada aqui, mais ou menos, é isso mesmo, foi lançada aqui, dia 18 de outubro, aí ela veio, veio se arrastando, veio se arrastando, veio, quando chegou aquela explosão, dia 27 de outubro, ela deu a primeira explosão dela, ela iniciou o dia 27 de outubro, aí de lá para cá, é só lua, ela fez essa vela grande aqui, uma vela de força grande, e agora ela está corrigindo um pouquinho, mas como está entrando muita demanda, muita compra, muita procura por ela, é bem provável que daqui a gente vai fazer uma bandeira aqui, né, a gente faça uma bandeira, para ela dar outra explodida para cima, né, e ela está pagando bem os dividendos aí, está distribuindo bacana mesmo, e é isso aí pessoal, é essa moedinha aí, muito, quem gosta de fazer uma renda passiva aí, né, e fora a valorização normal dela mesmo, né, então é isso aí, quem gosta de fazer uma renda passiva, está aqui a da cash, certo pessoal, eu vou deixar aqui nos, aqui embaixo aqui, o link, né, do aqui do, do adpip dela, para você dar uma olhadinha, se você se interessar por ela, isso aqui não é uma recomendação de compra de venda, você sabe que os ativos criptos são tudo, né, investimento arriscado, mas, é aquele negócio, quanto mais risco, mais recompensa, menos risco, menos você ganha, entendeu, então é isso aí pessoal, é, eu vou ficando por aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, essa aqui é uma gema preciosa, hein, uma gema preciosa para você ficar ganhando renda passiva, pois é pessoal, vou ficando por aqui, um abraço, valeu e tchau.